Música Estados Unidos e América, cara, continua a la cooperação com o governo e a área de economia, onde cria campo-serviço, mas o vencer. Encarregado o negócio e o embaixado Estados Unidos e América, o diretor Interinu e o ex-Zaid, é o encontro do vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador de assuntos econômicos, no ministro de turismo e ambiente, Francisco Calvoadilay, onde discute a cooperação-serviço em Bedurante e na ONU, no qual temos o plano de cooperação com os Estados Unidos e América. A carregada continua a la área de economia, onde ele cria campo-serviço e trabalho batimaru-ansira. É o programa que é apoio, coopera com o Timor-Leste, de lixo a unha área de turismo, mas é o ambiente de educação, como se fosse o que está hoje, é o sinto-me contente, é o sinto-me contente, é o sinto-me de um dia, é a oportunidade de ir a embaixada, depois o site, os programas saem da educação, se continua a cooperação entre Estados Unidos e América e o Timor-Leste, ele vai ir a área de economia. Agradeço a todos os Estados Unidos e a área de economia. Agradeço a todos os Estados Unidos e o governo de Timor-Leste e o governo de Timor-Leste, ele não é o governo constitucional, não é o sinto-me de um serviço ao povo do Timor-Leste, é o apoio ao Timor e a se torcer a NBEMAC relevante, a NBEMAC cria um campo de trabalho, o governo dos Estados Unidos continua a sair nessa parceria, a minha parceria em relação com a NBEMAC forte, mas o governo do Timor-Leste não continua a ter o serviço ao governo do Timor-Leste. Nos Estados Unidos e América apoia o Timor-Leste e o processo de restauração e independência à Torre em Lourão, no Rio-Rússia, a embaixada no USAID e ao Timor-Leste continua a apoio ao governo e ao setor de educação, saúde e segurança no selo que tem, e contribui ao desenvolvimento do Timor-Leste em Nian. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen.